Se a fruta está verde Me espera na esquerda, moça, depois da jornada Há muita maréria pra pouca goiaba Estreca na pele da tua parede Caroço aquecido, marcoa na pele Louengos são raros na terra do mato Mas por que se esconde no meio do espanto? Carozinho pedrão, faísca na mão Me arruma pro lado, é pra nunca mais Carozinho pedrão, faísca na mão Me arruma pro lado, é pra nunca mais Cubia, Saji, Guatemala Cubia, Saji, Guatemala Se a fruta está verde Caroço e veneno No cheiro do vento Pra perceber Me espera na esquina, moça, depois da jornada Há muita maréria pra pouca goiaba Estreca na pedra da tua parede Caroço aquecido, marcoa na pele Louengos são raros na terra do mato Uma panca que se esconde no meio do espanto Uma panca que se esconde no meio do espanto Cubia, Saji, Guatemala Mãe. 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 Mãe.